O LENCINHO Tudo bem? Sabe, gente... Bonitinho o lencinho, não é? Você não acha? Tão simplesinho? Eu acho que foi até barato. É um presente que ganhei de um amigo, o Emerson Gimenez, e sua mamãe, a dona Inês. Voltando para casa, depois de um culto, ele foi ao culto para, evidentemente, adorar a Deus e também me levar um presentinho. Voltando para casa, no caminho, eu parei o carro, preocupado, querendo saber se não tinha esquecido na igreja, se não tinha deixado cair em algum lugar, o presentinho que eu tinha ganhado. E você deve me perguntar, Puxa vida, mas é tão baratinho isso aí? Mas eu fiquei pensando, é baratinho, mas se perder, como é que eu vou fazer depois? Como vou responder ao amigo se gostei ou não gostei? As coisas na vida que nos fazem felizes são baratas, não custam tanto, mas se perdê-las, o preço é muito alto. Valorize as coisas pequenas com as quais Deus tem te presenteado, porque tê-las custa pouco, mas perdê-las custa muito. O que é que eu vou fazer?